Isso aqui eu estou no meu papel, eu estou defendendo a família aqui, a família brasileira, a família belo-horizontina, a família belo-horizontina, uma derração que estão fazendo aqui em Belo Horizonte. Nós barramos a amostra de Porto Alegre e o senhor Juca Ferreira trouxe aqui outras amostras aqui que não tem nada a ver com a família de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade que todo mundo sabe que preza muito pela família, preza muito pela família. Você tem visto os ataques e informações que essas pessoas artísticas têm sofrido? Eu vou mostrar para vocês esse tipo de arte. O presidente está sendo anunciado, uma vez atrás da outra. Quando que isso aconteceu na história do Brasil? E aí a gente vai discutir o que? Não, não conheço, nem quero conhecer. Não, não quero conhecer, isso aqui não é arte nunca, nunca foi arte. Isso aqui é uma pernação que estão expondo em Belo Horizonte. Eu vou sair daqui direto para a infância e juventude. A indignação das pessoas não tem sido com a amostra que elas não visitaram. Professor, bom dia. Eu sou o vereador Jair Gregório. As crianças estão indo para algum evento? Elas estão chamando isso aqui de arte. Eu fui eleito com Belo Horizonte para proteger as pessoas de Belo Horizonte. Eu sou um cara inteirado em todas as áreas. Não vou discutir com a senhora os meus conhecimentos artísticos. Eu só vou mostrar para a senhora que isso aqui não é arte. Olha gente, isso aqui é arte. Vocês me falam se isso aqui é arte. Vocês falam para mim que isso aqui é arte. Recentemente o prefeito Pondelos suspendeu a linda da mostra Queer Museu para o mar. Isso não é arte. Isso não é arte. Eu sou vereador nessa cidade, vou vir fazer uma britsa aqui com os vereadores, vou para a infância e juventude, vou denunciar no Ministério Público, vou para cima do prefeito Calil, vou para cima do Juca Ferreira e nós não vamos deixar isso aqui acontecer aqui. Censura, fundamentalismo, moralismo. Em que ano nós estamos? 2017? O que é inacreditável para mim é que a gente esteja precisando discutir o século XXI, censura, as artes. Não vamos. Não vamos. Eu sou parlamentar nessa cidade e não vou permitir isso. O que nós estamos vivendo é um processo de criminalização da produção artística. A informação é indicativa que fala que não é recomendável para maiores, deveriam ser respeitados. É isso que você quer me falar? Isso não quer dizer que está proibido, não. É só não é recomendável. Isso é um crime. Tem que ser controlada aqui, tem adolescentes que são controladas, o conteúdo que está sendo vinculado nos filmes, nos livros, nas letras de música. Diga não a censura e defenda a sua possibilidade, inclusive, de discordar. E proibido. Proibido. Olha aqui, né? São os divertidos, são os palhaços, são os que bailarinos, são os que... Vê se isso é arte, me fala. Me falamos, dançamos, no teatro, no povo, mas não somos fracos e juntos somos mais fortes. Olha aqui pra vocês lerem, me falam se isso é que é arte. Então nós estamos aqui para combater o discurso de ódio, o discurso de intolerância, e gente que se utiliza dessa intolerância para esconder os graves problemas desse país. Olha aqui, isofemia, olha aqui o animal, olha o animal fazendo, olha o que ele está fazendo aqui com essa pessoa ao pé da cruz, isso é um absurdo, um absurdo. Olha o absurdo, olha aqui ao pé da cruz, o que é arte. É uma forma de liberdade. Arte não é pedofilia. Olha aqui, que absurdo. Estou filmando aqui no Palácio das Artes, gente. Olha aqui, gente, ao pé da cruz, o que é que está acontecendo? Misericórdia. E ainda tem gente que defende isso como arte. Olha aqui, gente. Olha aqui, que absurdo. Eu não posso acreditar que funcionários desse espaço estejam satisfeitos em trabalhar no meio de uma pornografia dessa. Isso aqui é pornografia, isofemia. Isso aqui é tudo. Isso aqui é crime. Isso é crime. Eu vou sair daqui direto para o Ministério Público. Nós vamos... Olha aqui, gente, que absurdo, meu Deus. O que é isso? Eu estou abismado de ver que esse povo chama isso de arte. Não tem lógica um negócio desse. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não tem lógica um negócio desse. Esse é o mesmo.